A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir a votação proposições da comissão, e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de assessoria técnica legislativa da Secretaria do Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 6.824 de 2017, do 30 de novembro de 2017. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Proposta de ação legislativa 147 de 2017, turno único, encaminha sugestões relativas ao subtema 1, educação política e currículo do tema, educação política nas escolas no Parlamento Jovem de 2017. Em discussão... Na ausência da relatora, que é a deputada Marília Crampos, eu avoco a relatoria para mim. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa número 147 de 2017, na forma de requerimento anexo. Em discussão, na venda, quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam a permanência como estão? Aprovado. Proposta de ação legislativa 148 de 2017, turno único, encaminha sugestões relativas ao subtema de interações entre escola e sociedade na forma política dos jovens, na formação política dos jovens, do tema educação política nas escolas no Parlamento Jovem de 2017. Conclusão. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa número 148 de 2017, na forma de requerimento anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam a permanência como estão? Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos... Requerimentos de minha autoria, eu passo a presidência para leituras e requerimentos de minha autoria ao deputado Geraldo Pimenta. Com a palavra o deputado Jean Freire. Silentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se observar, por que é do acidente nos serviços regimentais, que seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, pedido de providência no sentido de dar celeridade à tramitação e execução da proposta do convênio número 4.284 de 2017, a ser firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o núcleo de ações e pesquisas de apoio de diagnóstico no PAD da Universidade Federal de Minas Gerais, a fim de garantir a continuidade do trabalho de excelência prestado à população mineira. Em votação... Em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Silentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se observar, requer a excelência nos serviços regimentais, que sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, as notas tácticas da 18ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu em audiência pública o funcionamento do Centro de Educação e Apoio Social, CEAPS, do Núcleo de Ações de Pesquisa em Apoio e Diagnóstico no PAD da Universidade Federal de Minas Gerais, que oferece atendimento a pacientes de triagem neonatal e seus familiares em Belo Horizonte. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Silentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se observe, requer a excelência nos serviços regimentais, que seja realizada audiência pública na Comissão de Participação Popular, para debater a situação do setor de peça profissional e artesanal, inclusive as propostas legislativas e a importância da política estadual na peça profissional e artesanal e os principais problemas enfrentados pelos pescadores, como licenças canceladas e registro geral de atividades pesqueiras, RPG e o seguro-defesa. Requer ainda que seja convidado às comissões de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e agropecuária e agroindústria. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Silentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se observe, quer do excelência nos serviços regimentais, seja realizada visita técnica da Comissão de Participação Popular ao Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais. Acompanhada de representantes dos apicultores para tratar da importância do mel na alimentação e da necessidade de sua inclusão na merenda escolar. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Silentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se subscrever, requer do excelência nos serviços regimentais, seja encaminhada à Agência Nacional de Vilância Sanitária, Anvisa, pedido de providência para que seja realizada estudo de viabilidade sobre a alteração da categoria do mel de abelha, não somente como produto para adoçar, mas também como alimento rico em nutrientes e passivo de inclusão na merenda escolar. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Silencio, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se subscrever, requer do excelência nos serviços regimentais, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, pedido de informação sobre a despesa realizada em cada superintendência regional de ensino no âmbito de alimentação escolar com a aquisição de mel de abelha para o fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede estadual de ensino. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Jean Freire. Ainda em requerimento, em votação, do deputado Rogério e do deputado Amarilha. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado quer se subscrever, do excelência nos serviços regimentais, do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater o Fórum Alternativo Mundial da Água, que acontecerá entre os dias 17 e 22 de março de 2018, em Brasília. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado quer se subscrever, quer docilenso nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Participação Popular para debater os impactos da reestruturação do sistema municipal de educação de contagem. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Indaga aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, até terminar a abertura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada.